A CIDADE NO BRASIL 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 Que beleza de toque Ficou com ela Carregou Linda a defesa Foi bem pra fazer o corte Que beleza de toque Essa cara que ele troca muito Tem uma leitura muito legal O cara tá numa ponta Que faz a quarta primeira Aí ocupa o outro espaço Ele tá sempre muito esperto Os técnicos chamam de jogador tático Tirou de lá salvando a pátria Recebendo já protege Que chance De soco tirar ali Momento em que aflita Fim de papo no primeiro tempo Zero a zero Terminou zero a zero O primeiro tempo A gente tá aqui acompanhando Todos os lances Os melhores momentos do primeiro tempo Os lances Você sempre curtindo tudo na Globo 42 do primeiro tempo Daqui a pouquinho Outras atrações No nosso show do intervalo Futebol na Globo Aqui é emoção É? Tem um TV Estrema essa é um caralho Puta É pra lhe sobrir Bola rolando do segundo tempo Para a direita, do seu televisor Do lado esquerdo, do seu televisor Grêmio Ele toca de cabeça Ele toca de bola Não tem que permitir Protege-se mais à frente Tenta sair jogando Estrebeça o caralho É que ele se abriu É que ele se abriu É que ele se abriu Goal Goal Espí வ Goal Goal Oposizes Como a sua vida é a emoção e aí bem legal ó incrível jogada que todo mundo sabe o que ele vai fazer mas e pra marcar e pra marcar vai lá pra cobrança de falta deu isolou mandou lá em contagem que chance teve de trabalhando agora vai ficando com a bola deu pro gol olha o gol, olha o gol, olha o gol goooooool é o nome da emoção o artilheiro do time o gol veio de comecinho pra você paulinho, algo a declarar sobre o gol? legal, Luiz o gol, 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 o 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 e se movimenta E vai entrar Que domina Combateu! Tira mais uma 28 Pode se lamentar mesmo Eu vou pro pé direito Tumando pro gol Tirou de lá salvando a pátria Muita troca de posições entre eles ali Até a terceira finalização Agora acabou não perdendo a curva que ele gostaria Agora acaba saindo mais Eu tô com muita força Eu tô com perfeito Vai mexer Tocou de cabeça E o jogo amigo Aja o coração No seu estilo Conduzido Bateu! É, tem dia que a fase tá estranha Um, dois, três Vai sair e vai entrar Brata passos Valorizando a pós-tubole Acabou vencendo Tem que mudar o modo de jogar pra tentar vencer uma partida Atingiu o nível que poucos atingem No segundo tempo É Passamos de 16 minutos de bola rolando Futebol na Globo Futebol na Globo Aqui é emoção Brama Onde tem Brama Tem jogo Tem que mudar o modo de jogar pra tentar vencer uma partida 2 a 0 Futebol na Globo Volta no próximo domingo Cinco da tarde Pelo horário de Brasília Com grandes jogos A disputa pelo título Aqui Na sequência Profissão Repórter Jornal da Globo Placarda rodada Com tudo da quarta-feira Futebol na Globo Aqui é emoção Placarda rodada Dentro do Jornal da Globo Com tudo da superquarta Outras informações Globoesporte.com Futebol na Globo Aqui é emoção Os lances Você sempre curtindo tudo na Globo E aí 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 Obrigado.